Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse que está ótimo e ansioso para retomar a campanha. Depois da primeira noite de descanso na Casa Branca, os médicos disseram que os sinais vitais e o exame físico do presidente Donald Trump continuam estáveis. Pelas redes sociais, Trump disse que está ótimo. Também afirmou que está ansioso para o próximo debate, que acontece no dia 15 de outubro, em Miami. Os médicos dizem que o presidente ainda não está totalmente fora de perigo. Por isso, o diretor de comunicação da campanha de Trump, Tim Murta, não descarta a possibilidade de a participação do republicano no evento acontecer pela internet. Depois do diagnóstico do presidente e da primeira-dama Melania, outras autoridades e pessoas próximas aos dois têm sido testadas para o coronavírus. O vice-presidente Mike Pence não foi contaminado. Amanhã, ele participa de um debate contra a senadora Kamala Harris, vice da chapa do candidato à presidência Joe Biden. Ela também testou negativo. Hoje, o principal general dos Estados Unidos, Mark Milley, e vários líderes do Pentágono foram colocados em quarentena, depois que um oficial da guarda costeira testou positivo para o coronavírus. A Record News e o R7.com transmitem amanhã, direto de Salt Lake City, no estado americano de Utah, o debate dos candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos. Mike Pence e Kamala Harris se enfrentam a partir das 10 da noite, horário de Brasília.